Várias noites eu já passei acordado e sonhando em ser feliz A minha vida é canta rap, um estilo sofrido que eu quis Muito mal no que já tentou, desistiu, não lutou O rap é assim, momentos tristes, infelizes Tempos felizes, momentos de crise A expressão já passou, passou, sem erva e sem pó Passou porque Deus é um só, passou sem querer ser maior Passou, lutou, mas começou nas erró De repente você se pergunta, quem é esse negro pra falar? Cuidou cobras, comunidade, expressão atinfa MB, moça do Pan, ele vem mensageiro de paz Comecei a batalha já faz 14 anos atrás E o dom de poder sonhar fez minha vida ter As condições pra correr atrás, porque meu dom é meu poder Eu tenho 5 exemplos e comigo 6 No mesmo sonho sonhamos e nesse sonho cantamos juntos desta vez Com extensão, bota pra lá Com convicção, os manos de lá Múltipla Múltipla É a sigla Esquadrão Aiê, chamei, vim pra somar e titulado De lá, é a Shelly de V na fita Tô culpa de crítica, mas não vivo bem Sem elas, é o que mantém ativo O meu nome nas favelas Guerreiro de paz sou Maloqueiro também sou Resgate do céu, invadindo o inferno Que se chama mundo Formado pelo Esquadrão dos Anjos Não digo o nome de Deus em vão Ea é minha sigla Esquadrão dos Anjos Estudo a palavra da Bíblia Aprendo com ela e nela é minha arranjo Eu manjo do que eu falo Se for pra cair nem vale Eu paro, me calo, não falo besteira Que dessa maneira meu rap sai caro Em cima do palco minha responsabilidade É pregar a verdade, amor, a paz em Deus Sinceridade, se liga eu não faço comédia Talvez o meu rap não tenha graça Meu papo é real, espiritual É, se quem quiser abraça, né? Sou rap na levada, ocupa o meu espaço Minha cara é essa, eu canto um pouco depressa É o que eu faço Se liga maluco, se padei você vai controlar esse meus lábios Meu Deus, usa esse louco pra confundir Ô sábio, assim, desse jeito Pra somar, tá ligado? Se é lidido paulistano Para os manos Sossegados, do crime eu renasci Já cumpri anos atrás Só por Deus sobrevivir Pra pregar a paz É a impressão, será mesmo? É a impressão, será mesmo? É a sigla, CAC, meu codinome Vem na fé, mulher, pode chegar a hora que quiser Abram as cortinas, um, dois, três, chegou minha vez E ao vivo em cores, senhoras e senhores, expressão ativa Apenas expressão ativa, chegando pra representar a mulher e pá Vaga comédia, não combina com essa preta Respeito pra ser respeitada, é a primeira regra da minha letra Aplausos, eu aplaudo você, mina, aham, longe de cocaína Longe do craque, do crime, do craque, do time, de futebol Mina que não se vende pra ter um lugar ao sol Quando eu era inocente eu aplaudia As estrelas da noite que já não brilham de dia Que mete mala em cima, me olha feio porque Não sou princesa da mídia, mas tenho meu poder Um proceder que de repente você desconhece Quando desce do palco de salto alto Eu que sou mulher, tenho os meus pés no chão Não pisa nas nuvens, seja humilde pra apertar minha mão Eu saldo um salve, um aê de fé Pros manos que admiram a luta da mulher Somos de paz ao mesmo tempo, somos muita treta Minha atitude se resume em duas letras E a, e a, Ã, Ã Ã Ã A, Ã Ã Ã Ã Ã? É a, é a, ah, ah, é a, ah, será mesmo? É a, é a, ah, 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 é a, ah Falo do que é um anjo, sou um esquadrão dos anjos É a consciência, calma, calma, paciência, mano Só falo do que é um anjo, sou um esquadrão dos anjos É a nossa vida, é a sigla Julguem-me como quiserem, anjo ou demônio, como preferem Fale o que falem, mas eu tenho uma regra, mano Sou uma faca cravada nos olhos grandes que me ferem Anjo negro, MP, salve, salve, ah, yeah É na fé que na febre, na fulha e na injúria Aprendi a compor, pra cantar e não amar E lá, desculpa quem se incomodou, eu vim pra terminar De rachar a coluna que não apoia coisa alguma Sangue suga, só consome quem o apoia Só tô observando o cão, levando os mano pra nóia Tipo um cavalo de troia, presente de extermínio Opa, quer me enganar? Vem, vai pensando que eu sou menino Cê tá brincando de guerra com a minha ideia de paz Se a guerra tem poder, a paz em Deus tem mais Granada, bomba atômica, o fogo será pior Na camada de os ônibus, é o fogo de Deus, é o sol e bem maior Não tem banca, nem polícia, nem quartel, não Pra encarar os guerreiros que estão acima do céu Vem Daniel, Anael, Gabriel e Arracia Esse anjo é principado e preparado pra aniquilar Os homens dominados pela besta da terra No dia D, você vai ver o quê? É guerra? Vem com armas do além Entre o mal e o bem, que assim seja amém O inferno vai abrir o céu também Eu quero ver quem é quem, com escudo ou sem Sai de ré, dá no pé quem não é Porque fé é pra quem tem Expressão a dinastia No poder da voz Expressão ativa Cê quer tentar? Vem com nós E a, 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 e a A nossa vida é a sigla Falo do que é um anjo, sou o esquadrão dos anjos É a consciência, calma, calma, paciência, mano Só falo do que é um anjo, sou o esquadrão dos anjos É a nossa vida, é a sigla A impressão será a mesma A impressão Será a mesma Será a mesma A impressão É a fiva A impressão será a mesma Pra quem foi, pra quem ficou De quem vai, de quem fica Só Deus explica Só Deus pra explicar Pra me conformar Assim é a vida A minha parte eu faço A minha parte eu faço A vida segue o sentido O caminho da morte, eu sei Mas não me acostumei Com cadáveres, flores dentro de um caixão Lágrimas, dores dentro de um coração Não me interessa como está o tempo Não, dia de luto é muito sofrimento Então, um silêncio toma conta De quem chora por dentro E uma palavra de lamento Não pode amenizar esse momento triste De quem deixou de existir Que nunca mais vai chorar Ou muito menos sorrir Um céu escuro sustenta Um temporal que não acalma Será chuva ou fúria De Deus chorando pela alma Não sei, não posso entender Porque sou só um réu Um réu que pode sentir Que existimos Ali no céu Prontas pra perdoar alguém Que acabou de morrer Numa viagem pro além E nada Supera a dor de quem ficou pra trás Dos familiares, dos pais Os filhos choram demais O sino toca pra fechar o caixão Com gritaria, com choro O pastor termina a sua nação Mesmo sabendo que naquele corpo não há vida O sentimento de perda Bati na hora da partida Carregando uma rosa Cheguei perto da cova Com aquele aperto no peito Expressa o meu sentimento A multidão troca de mão Pra carregar o corpo E eu olhando aquela cena Vi que a vida é um sopro Que a morte surga de volta No último suspiro O peso do mundo Levou mais seis espíritos Um minuto de silêncio Tive esses pensamentos Só voltei a mim Porque durante aquele sepultamento Alguém gritou Eu ouvi Meu Deus, meus olhos Não vão resistir Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Esse mundo é um rio de sangue Rola uma lágrima Rola uma lágrima A minha lágrima A minha lágrima a mais Talvez não seja tão importante Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Nesse mundo jorrando sangue Rola uma lágrima Rola uma lágrima Só uma gota te pedindo a paz Só uma lágrima e nada mais Não Canções da vida Tem notas tristes Músicas verdadeiras Nunca são passageiras Sempre toca uma canção Que mexe com seu coração Então a salda de vent Te faz lembrar de alguém De um fato triste Lamentável Quase inaceitável Mas foi escrito assim Todo começo tem um fim Só lembranças e boas Recordações devem ficar Pra continuar vivendo Pra não ficar sofrendo Olha, ser humano O céu está sorrindo O demônio está matando Mas Jesus Cristo está vindo É isto que me move A minha fé me dá certeza Morrer em vão não Morrer em Cristo assim seja Aceitar que alguém que você ama vá É difícil No jogo da vida A regra de Deus não é fácil Eu faço um sacrifício Só pra não chorar Mesmo chorando a todo tempo Você não vê Mas eu choro por dentro Mas quem sou eu pra te dar Mas acenda uma vela Sou mensageiro dela Estou triste com tudo Talvez por ser verdadeiro Eu tenho medo do mundo Mas com coragem de guerreiro E os fortes também choram Isso é tão comum Os homens são sentimentais Entre mil eu sou mais um Uma rocha por fora Que não se escuta o choro Porque a dor da minha lágrima É a harmonia do meu coro Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Flutuando no rio de sangue Rola uma lágrima Rola uma lágrima A minha lágrima a mais Talvez nem seja tão importante Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Nesse mundo jorrando sangue Rola uma lágrima É só uma gota Te pedindo a paz Só uma lágrima e nada mais Nada mais Cansado, magoado Com medo e com coragem Meu coração bate assim Mais prejuízo que vantagem Com quase 30 anos de idade É assim que eu me vejo Sem fantasias, sem desejos Eu não programo mais nada Nesse mundo Aliás, eu nunca fui de programar Porque amanhã nem sei se vou acordar Foi ontem, é hoje E o amanhã, quem sabe eu chego lá Fazemos parte de uma história Que só Deus criou Sou só mais um personagem Nesse mundo de horror Faço o papel de escritor Escrevador de uma lágrima Sentimental eu sou Com amor e com mágoa Até que chegue um ponto final No meu papel Que nunca foi o principal Aqui na terra Mas tenho fé no céu Só acredito no céu E o paraíso existe, mano De irmão pra irmãos Eu não preciso de milagremas Pra mostrar minha dor Eu expresso ativando O meu sofrimento Eu sou o compositor da paz Do ódio Da guerra e do amor Deus mandou a palavra Quando eu cantei Você chorou Não quero ver ninguém triste Ou de tristeza chorar Basta crer que Deus existe Pra entender o que eu quero falar Não diga pra Deus Que você tem um problema Oh Diga pro seu problema Que você tem um Deus maior Chorar demais não adianta É por isso que eu canto Quem canta os males espanta, mano Não vivem prantos Oh, ser humano Faça da sua vida uma canção Não chore Antes do refrão Eu vim pra te falar Me ouça e decore É preciso crer É preciso crer Que exista um plano melhor Para os tantos corações Que voltaram a cinza e da cinza não pode Não está só Não morrer O espírito é eterno Descansa mais um espírito Seja no céu Cujo corpo adormeceu Assim sempre esteve escrito O homem leu Mas não compreendeu O quanto pesa O pigo de uma lágrima Do sangue que escorre Aos olhos de Deus Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Flutuando no rio de sangue Rola uma lágrima A minha lágrima Mas talvez nem seja tão importante Rola uma lágrima Uma gota e nada mais Nesse mundo jorrando sangue Rola uma lágrima Rola uma lágrima Grande a dor de uma lágrima Esta é uma dedicatória para as famílias As quais Deus enxugou as lágrimas E aceitaram as mortes Em memória As almas de Zeca, Jumar, Bel, Simão, Batuqueiro, Buiu Certo, amigo Ah, e o meu priminho, Rafael A distância é longa e ao mesmo tempo curta Entre a terra e o céu Hoje estou aqui A mulher posso estar lá Estou na dor de uma lágrima E aí, princesa, o que acontece? Você me conhece? Não, estou te conhecendo agora. E ele que pega? Você me conhece? Te conheço. Quem sou eu? Você não é um maluquinho que matou um neguinho a semana passada ali no campinho? Aham, foi eu mesmo. E qual o problema? Qual o problema? Que ele é meu irmão. Eu vim cobrar a bronca. Ah, coitada de você. Coitada? Menos, menos, colega. Coitada, olha aqui. Só saber se eu te arrebento. Olha aqui. Só saber se eu te arrebento agora, menina. Então tenta. Calma, calma, calma. Não puxa não, mano. Deus me ajuda. E só agora O homem chora E quando o homem chora Precisa Perder o seu Chora O homem chora E quando o homem chora Vai, vai E implora Seu último perdão O homem chora O homem chora O homem chora Ah, meu Deus Minha vida inteira Foi só pensar Eu vou me dar bem Atirando em alguém Ao invés de morrer Eu gosto de matar Mas Eu exagerei Tanta gente Matei sem dó Por causa de pedra e pó Uma bala no crânio e só Hoje eu sei Quanto mal eu causei Cada tiro que eu dava Escutava um grito Me perdoa, meu Deus Os tiros e as dores Hoje sou eu quem sinto Uma trama em coma Não reage, não fala Meu cérebro está morrendo Com o projétil de uma bala Aquele cara Metia a mão mala Não tinha ideia Com ele é na bala Desacreditou Eu engatilhei O cara sacou Então atirei A lei do cão Foi ele quem fez Segura ladrão Chegou sua vez Lembra do meu irmão Você riscou do caderno Mandou pro inferno Agora tô Sentia a dor Sempre haverá o melhor O pior Pra quem se achar o terror Aham Deus Alguém está chamando O nome do Senhor Pra conseguir O último perdão Me responda Se puder Me ouvir Eu imploro Deus Meus olhos se fecharam Me dê uma luz Vinde a mim Jesus Eu sou a luz Que veio ao mundo Pra que todos aqueles Que creem em mim Não permaneçam nas trevas Vai ladrão Abre seu coração E conquista seu último perdão Deus eu matei tanta gente Que nem consigo lembrar O barulho do Trabou minha mente Feriu meu subconsciente Estou aqui Pedindo perdão E se é tarde ou não Ouça a voz do meu coração Porque meus lábios Não se mexem Meu corpo está Totalmente paralisado Eu precito meu fim Minha morte sem perdão Me deixa sem paz Piedade de mim Eu já perdoei Quem me baleou Equipal na matança Não quero vingança Tanto matei Sem ter motivo E agora respeito A todo ser vivo Talvez em teu livro da vida Meu nome esteja quase apagado Sem carinho Sem amor Sem dó Eu pratiquei o terror E só Machuquei muitas famílias Formei minha própria quadrilha Agora me sinto abandonado Agora sim Sou um pobre coitado Servi ao diabo E nem reparei Que estava errado E que Deus é a lei Única que eu contrariei Te imploro Senhor Estou entre a morte e a vida Está acabando minha respiração Pelo amor de Deus Deus tem-me o último Chora O homem chora E quando o homem chora Vai, vai, implora Seu último perdão Chora O homem chora E quando o homem chora Vai, vai, implora Seu último perdão E só agora O homem chora E quando o homem chora Precisa pedir o seu perdão Música Me transformei num poeta que sou E graças a isso ainda não matei Mas tenho três folhas de palavras tristes Por isso é triste esta canção Que os ventos fortes venham de contra o meu rosto Pra enxugar as poucas lágrimas que querem bastar os meus olhos Que Deus maneja minha mão direita pra fazer o que acerta o real Você daqui pra frente, ladrão Eu vou caminhar de perder a mão Se for preciso eu atiro Meu Deus, o teu filho Hoje sei, agora sei, quem sou eu já descobri O que eu vim fazer aqui Por que razão eu escolhi o rap Virem para sua alma e resgatar seus bons sentimentos Pra dizer que só Deus te acalma Esse poeta que tem talento O perigo me persegue Só Deus me livra de algum jeito Mesmo que o ódio segue meus olhos Quando a fúria se estale em meu peito Meu lado direito perde a guerra Meu lado esquerdo traz o amor A todo instante minha luta é constante Soldado do céu, eu sou lutador Que sei asas cair, mas meu livro tem silêncio Quem tem o dom do oitavo sentido pensa comigo Adivinha o que eu penso Muitos não sabem da batalha, não Que contra a guerra eu sou a paz Nessa terra que está dividida Entre Deus e Satanás Meu rap é um enigma Como a Bíblia É difícil de se entender A palavra é só escrita O ípio não pratica Depois de ler Assim como o livro da vida tem capa negra como escudo Tá bem ando de preto e sou escuro Mas a palavra de Deus é o meu conteúdo Segura esse enigma Lancei no ar Pode ser isso que você pensa Me ouça se puder, se tiver paciência Você quer obter consciência? Primeiro escuta seu coração Porque é só nele que Deus acredita E por onde você se comunica Por isso que eu canto com sentimento Mesmo chorando por dentro Eu vejo aquilo que você não vê e crê Naquilo que o mundo inteiro quase já não crê Já sei quem sou eu e o que eu sou pra você Vou te dar três palpites, ladrão Sou anjo, demônio ou um poeta triste, irmão? Ei, escute essa canção A poesia é triste Escrevo pra te contar Que todo princípio Cabeça estourada Tipo sacrifício Vamos caminhar De PT na mão Se for preciso eu atiro Meu Deus, o teu filho Sou tão triste Muito triste Como esse mundo é Porque existe uma leva de poetas Ao lado de Lúcifer Poetas que cantam ilusões E levam o público à loucura Cannabis é bom Meu papo é ladrão E vários irmãos pra sepultura É por isso que eu me emociono Assim facilmente, ladrão Ao vir uma criança Naquele canto Com quatro anos Cantando meu som Isso que é dom Fazer com que os anjos Cantem a paz Em nome de Deus Eu tenho seis crianças E elas precisam mostrar Que há esperança É fácil poetizar Difícil é ser o poeta A IMP Manera no enigma Eu preciso te compreender O porquê da poesia E o porquê dessa tristeza Mano, o mundo é triste Todos já sabem Disso eu já tenho certeza Fala Calma CLD Acompanha meu raciocínio Desde menino Eu vejo coisas Que talvez nem você compreenda Olha em meus olhos E me entenda Só puro de coração Me desvenda E a pista é Crer pra ver Tenha fé Com fé É assim que eu poetizo Ter conhecimento é preciso Se a vida é um teste E ainda estou vivo No livro da vida Eu vivo os capítulos Versículos Somos provérbios Que eu saber Tu, 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 tu Para Tudo que Deus disse De Mateus, Apocalipse Do começo do mundo Ao fim dos tempos Ali o opulso se revela Pra mim os maiores missionários Estão nas piores favelas Esse aqui é Milionário de fé Pregando a paz entre a pobreza Que está me mostrando felicidade, irmão Nos meus momentos De tristeza Yeah Me escute essa alcanção A poesia triste Escrevo pra te contar Que tudo princípio É ladrão Eu já vi muito disso Cabeça estourada Tipo sacrifício Vou caminhar Vou caminhar Te perder na mão Se for preciso eu atiro Meu Deus, o teu filho Sou honrado pelo dom dos céus E assolado pela inveja das trevas Sou rapper Sou poeta Sou enigma Sou uma sombra Que está entre na névoa Pra confundir o sábio Que se dá O nome de sábio Que nada sabe Julga sem saber E nunca soube Que não se deve julgar Quem é você Que me coloca Frente à justiça Dos homens Assim como o réu Sabendo que a última palavra É suprema Do juiz do trono Que está no céu Eu fico indignado, mano Nesse vasto campo de burrice Cujo pasto é planeta Terra E burros que fazem a guerra No ar eu derramo a pergunta Que nem a tecnologia me respondeu Será que prosperar na vida É desprezar as regras do mundo de Deus? Eu vou rir, não Eu vou chorar nesse momento Porque a resposta que eu vou vir Bom, é tudo pelo desenvolvimento, né? De quem? De armas, química e etc Alguém escute esse poeta Que desenvolve através da caneta O aviso de que nada anda bem Estou mexendo com coisas do além Quem treina a palavra teme Quem não crê sofre geme Chora, lamenta Se torna cavalo do capeta Critica Deus e o mundo Regrede a cada segundo Humilha o pobre e humilde Pelo maldito dinheiro Ei, falso poeta Tá difícil ser verdadeiro, né? Vá, conquista o mundo inteiro Porque foi Deus que te deu o dom Mas, usa a palavra correta Esse é o resumo da minha canção Vou caminhar E além do rap, só pra revelar Que meu Deus existe E quem quiser me escutar Vem porque a poesia é triste E sim Eu vou caminhar Oh, eu vou caminhar De perder na mão, se for preciso eu atiro Meu Deus, o teu filho é, é, é Ó poeta de se julgar sábio Serei sempre um ponto de interrogação na vida de cada um desses manos Que já erram quando falam que sabem e de nada sabem Não sabem que nem eles ao menos sabem de nada Entendeu, malandro? É assim que eu sou, o enigma MP, Esquadrão dos Anjos, mano Assim tudo começou, um poeta se faz pela poesia que está na sua mente Viaja seus olhos ali no horizonte Porque no horizonte verão a luz para o poeta Mas aqueles que não tem olhos de poeta Jamais verão essa luz, porque seus olhos são falsos, malandro E assim será, a poesia será triste É por isso que me tornei um poeta triste E assim será, a poeta triste E assim será, a poeta triste Tchau, tchau. Falei de paz, falei que o pacto não pode ser quebrado com Deus E que os manos precisam ter fé Quem precisava me ouviu, mano A maioria não Então curte esse som, ladrão Então tu falei de paz, até tupi seus ouvidos Hoje você tá perdido e minha palavra continua no ar Agora e sempre estará, um grito na eternidade O livro da vida é o caminho da verdade Sendo dita e por nós praticada Já andei em quebradas e pelos becos escuros Lugares impuros com furos de bala Onde quem foi não voltou, onde você nem andou Ali o mal predomina, primeiro a sua consciência Transbordando fraqueza por um dinheiro na mesa Que nem pertence a você Pelas drogas surgindo pra matar ou morrer Pelas gravuras só por ter um cano na cintura Você me jura, me fura Serei um corpo a mais na sepultura E o prejuízo não morre, fica pra quem vive Atrás ou fora de uma cela, nunca vai ser livre Eu nunca tive um revólver à minha disposição Mas eu tive um apontado em minha direção Eu não vinguei porque eu tinha muito a perder Meus filhos, minha razão de viver Se eu falei de paz, tenho que ser exemplo E se um dia eu matar, quem vai dizer é o tempo Por enquanto eu não pretendo retornar ao início Eu não quero tropeçar nesta droga de pedra de vício Química 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 Homem química Homem química Destaque de um velório Tem mais química que rato de laboratório Homem química Pura droga no corpo Vai tragando a morte se a vida é um sopro Homem química Destaque de um velório Tem mais química que rato de laboratório Homem química Pura droga no corpo Vai tragando a morte se a vida é um sopro Mas uma vida começa a ser deixada de lado Num carro fúnebre Um corpo abandonado Uma vida sem alma Uma batalha sem glória O motivo do porquê razão é a mesma história Um tiro pela culatra Faria no nariz Mas o fulano estourando A própria veia do crânio O que é ser chamado de noia vai Continua nessa Você acha joia tá Consome o que não pensa Tem drogas de montão E o que não falta é caixão Participar dessa roda Qualquer hora é rota Enquadrados por nada Calibres cheios de bala Sua última tragada Seu tic tac para Overdose O sangue escorre pelo nariz Então foi você quem quis Agora está feliz Talvez de baixo ou de cima Talvez por ambos os lados A morte se aproxima E o viciado é levado De que adianta lutar Contra a morte agora O seu anjo se cansou Sua vida quer ir embora Sua perna não anda Sua cabeça não pensa E seu corpo Sente uma dor imensa Deus se livre Mano em mina A droga está na frente Quem mateu o coração Explodirá sua mente Sua autópsia será O teu veredito Que na folha de óbito Estará escrito Química Homem química Homem química Destaque de um velório Tem mais química que rato De laboratório Homem química Homem química, pura droga no corpo Vai tragando a morte se a vida é um sopro Homem química, destaque de um melório Tem mais química que rato de laboratório Homem química, pura droga no corpo Vai tragando a morte se a vida é um sopro E aí negão, até curto seu som, mas você é tudo isso mesmo? Não fuma, não cheira, não roba, mal carão cê tem Dá uns dois aí, o barato é louco, mano Ei, eu não sei e também não quero nem saber Que gosto tem um bagulho, meu corpo não é entulho Pra ser jogado de lado, fumado, cheirado, dopado Viciado, sem sorte, tragado pela morte Eu vejo tanta criança queimando a própria infância Falta de exemplo dos pais, homordomia demais Garotas lábios queimados, cachimbo ou baseado E a busca não para, mesmo que fique bem mais cara A dependência aumenta a cada dia que se passa Já tive sonhos futuros com esse mundo em desgraça Mas erguei minha taça, valorizei minha raça Sou negro, dá pra sacar MP de Aragua Só deixo claro pra você que não tenho nada a ver com seu jeito de ser Pois cada cor é um proceder Mas é bom lembrar, meu rap é isso aí Canto pra conscientizar e não se destruir Por isso eu tô aqui, já passei pelo pior Mas não fui digno de dó, nem erva, nem pedra, nem pó Só sei que se pá, se um dia precisar viajar De avião Não, prefiro busão Química Química Homem química Homem química, destaque de um velório Tem mais química que rato de laboratório Homem química, pura droga no corpo Vai tragando a morte se a vida é um sopro Homem química, destaque de um velório Tem mais química que rato de laboratório Homem química, pura droga no corpo Vai tragando a morte se a vida é um sopro Para, para, vence e para 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 Para, para Para, vence e para Para, para Vence e para Para, para Vence e para Pala, para Vence e para Homem química Certo, cada um Apresentou É isso aí, Lupe! Que lugar escuro! Ei, moço, por favor, eu queria saber... Ei, eu te conheço, me falaram que você tinha morrido Nossa, que treta, hein, mano? Eu sou apenas que seus olhos veem Que lugar estranho é esse? Não vejo graça nenhuma, mano Aí, me desculpa Qual que é dessas pessoas? Tá todo mundo gritando Que calor insuportável Quem é aquele maluco lá que tá de chapéu, sobretudo? Ele tá me olhando de um olhar estranho, meu Vixe, mano, olha, dá até arrepio Como você se sente? Estou sentindo meu corpo estranho Uma dor de cabeça tremenda Parece que a minha cabeça vai explodir Calma, porque logo você vai se acostumar Aqui não tem mais nem menos Todos somos iguais Como que eu vim parar aqui? Relaxa, irmão, é normal Cada minuto que passa chegam pessoas curiosas Desesperadas como você Mas eu não queria vir pra cá Eu nem sei onde eu tô Eu tava indo fazendo um rolê, mano Com meus amigos Amigos? O que tá acontecendo com a sua voz? Respire fundo e feche os olhos Eu não consigo respirar fundo Estou sentindo um cheiro estranho Que queima dentro do meu nariz Então se avete Feche os olhos Que pesadelo horrível Por que que tá todo mundo correndo? E aí, mano, e aí, mano Ué, tão falando o meu nome? O que tá acontecendo? Aí, dá licença, dá licença aí Deixa eu passar Deixa eu ver o que tá acontecendo Nossa Tem um maluco coberto com plástico preto Só dá pra ver o tênis dele Ixi, da hora, hein? É igual o meu que eu roubei a semana passada Ô mãe O que a senhora tá fazendo aqui? Não é ninguém da nossa família Por que a senhora está chorando? Ô mãe Fala comigo Ah Não quer falar? Firmeza Fica aí chorando pra pessoa que a senhora nem conhece, vai Olha lá, meu irmão Também tá chorando Aqui é normal As pessoas morrerem por causa de drogas Roubos Acertos de conta Que culpa tem o eu se tem um cara morto? Aí Tão falando que o presunto era a nóia da vila Era um maluco que trabalhava Começou a usar E não segurou a onda A droga é só pra quem é, né, mano? Ih Ó quem tá ali Meu primo Ei, Joe Ei Vamos ali buscar algo pra clarear a mente Ei Ô Ô Meu Que que tá acontecendo? Ninguém quer falar comigo? Hoje não é meu dia Eu estou com a dor de cabeça tremenda Parece que vou desmaiar Caramba Tão colocando o maluco num lugar escuro e frio E eu que tô sentindo arrepio Que frio, velho Bom, depois dessa Estou pensando em parar de usar droga Vou empenhar a televisão da minha coroa Acerto os manos do morro que eu ainda tô devendo Vou tirar um cochilo E aí tudo certo Amanhã será um outro dia Caramba Quem consegue dormir com um barulho desse? Um falatório danado Grito Choro Todo mundo que chega passa batida e nem olha no meu rosto Que cheiro é esse? Um perfume de rosas, flores, vela queimando Deve estar mal Continuo com muita dor de cabeça Ô mãe, dá um copo d'água Ô mãe, a senhora continua chorando Logo isso passa Dor de cabeça é normal Quem deve estar com dor de cabeça é o mano que morreu ontem Tomou quatro tiros na cabeça Falando em morreu ontem O que essa coroa de flores tá fazendo dentro de casa? E esse caixão? Esse pessoal da rua? Ô mãe, dá licença, deixa eu ver quem tá aí dentro Ô, que brincadeira é essa? Eu tô aqui Esse não sou eu Gente, para de chorar Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Você deve aceitar uma morte com naturalidade Já faz anos que você vem procurando sarda pra se cruçar Que papo é esse que morri? O que você tá fazendo aqui dentro da minha casa? Ué, não falaram que eu tinha morrido? Por enquanto eu sou o único que consegue te ouvir Então como eu morri? O maluco que morreu ontem É exatamente você Sua vida custou a tona de uma pedra Que você fumou e não pagou Relaxa, irmão Não fica nervoso Você não é o único que morre assim Daqui a alguns minutos Você vai conhecer mais um nóia Não é, irmão? Desculpa, irmãozinho Eu quis se ofender E agora? O que vai ser da minha vida? Vida Que vida Você já era Ou melhor O que vai ser da sua alma? Ei, maluco Você tá me tirando? Você fala uma pá de baboseiro e fica aí rindo da minha cara? Posso falar uma coisa? Estou acostumado a ver família reunida Chorando, gritando Te confesso que isso me dá um tesão danado Família destruída te dá prazer? Claro O meu maior prazer É quando você conhecer o mestre Mestre? Que mestre? O mestre é o prazer Dono de tudo aquilo que você gosta O que te ajudou a fugir dos conselhos da sua velha A mentir pras pessoas Não ajudaram o próximo E a matar aquele mano Eu não consigo ver minha mãe assim sofrendo, chorando Eu quero abraçar ela, mas eu não consigo Você teve todo o tempo da vida Agora é tarde demais Bom, deixa eu cumprir meu trabalho Se oferece Que o mestre tá te esperando Não, eu tenho que fazer alguma coisa pra tentar salvar minha alma Você teve a sua chance Ontem de manhã Chance? Que chance? O homem lá de cima Mandou um evangélico aqui na sua casa Para falar a verdade E do verdadeiro amor E da sua salvação E você se recusou de abrir o portão E o mestre gostou muito Eu tenho uma visita pra você Visita? Que visita? Uma pessoa que jamais te esquece E aí Zé, lembra de mim? Você tirou minha vida Porque eu não tinha dinheiro Hoje eu sofro aqui vagando E pensando Com saudade dos meus filhos Da minha esposa Da minha família Que Deus tenha piedade de sua alma Vamos lá Não, não, não Me solta, me solta, por favor Não, não Não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E com certeza é nós na fita Envolvido com o esquadrão 2003 Ao expressão na missão Estamos na missão Pra mostrar e seguir um caminho Mas preciso de forças Pra continuar Sou assim, seu campeão E aí Zé, Filho que abraça Não, 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 não Foi destruído Quero paz Quero me fortalecer É demais O meu sofrer Só vim pra dizer Apenas muita paz Sou só MP Apenas MP Deus eu não sei não Até onde andarei Se o meu sopro da vida Não respira direito Carrego o luto em meu peito Ser triste Pra tudo tem uma razão Se uma razão existe É só buscar a solução Eu só quero paz 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 Baixe teu revólver Neste tempo que te resta o Deus Vigiou você a vida inteira E foi dessa maneira Que você agradeceu Com seu larinho cheio de coca O cérebro do frito Sua via já é Você baqueou Foi muito craque e maconha Sua mente é tão fraca Se isto é ser esperto Então serei babaca Levamos a vida normal É duro sobreviver Estamos bem Jesus amém E o mesmo pra você Assim Não seja mais o cortado acabado Tirado, safado, largado Anzoado, desconsiderado Venha pro nosso lado Que é tão fácil seguir E se te chamam de Zé Deixa quieto e daí Somos expressão ativa Não ficamos pra trás Aconteça o que for Praticaremos Rapaz Sei que sou errado Deus me ensina a andar direito Vim buscar no Senhor Imperfeito Eu admito, sou imperfeito O triste É que todo mundo quer ser dono da razão E ninguém admite Ser passado pra trás Se teu orgulho é demais Pra você dar e pedir o perdão Assim de um lado alguém chora E do outro o ódio matando você Quem é você? Pra julgar o que é certo ou errado Expressar Somos filhos imperfeitos De um perfeito Deus E eu sou o MP Apenas MP Só vim pra dizer Apenas muita paz Tudo bem Falem Tem minha paz Expressão ativa Expressão ativa Expressão ainda está viva Ainda está viva Expressão ativa Expressão ativa Expressão ainda respira É ser humano, a paz existe em si E o que tá escrito, ser humano algum poderá apagar Seja você negro ou branco Mas eu sei que, por mais que só seja sentimental Eu acho que existe uma fúria dentro de cada um Que tem que ser solta, mano Através das palavras das canções A minha missão eu faço, a minha parte eu faço Essa é a minha missão Paz nos humanos Fé em Deus Escolta os anjos É MP, expressão O pacto tá formado É música, é Brasil É chefa velha, expressão ativa, agradece Valeu a exaltação Se liga, rapaz, dentro do samba Os mano do rap Que jeito, você é velho, nós lá Um isqueiro, um cachimbo e uma pedra O menino acendeu Lá se vai sua inocência, a delinquência agora o dominou Amigo, eu não acreditei Ao te ver assim, você é só mais um dos muitos que morrem em vão Pensando em ser ladrão, com um tiro no coração Volta Volta E lembra da nossa infância Lembra de Deus O pacto sagrado que você e eu juramos Só amar nosso Deus Mas o tempo não para, menino Não pensa o amigo Que cresceu E se esqueceu de Deus O pacto foi quebrado Eu vi o moleque bem louco Ligado, maluco, se pá Ele já não pensa E suas ideias já não constam Seus amigos se afastam Ele não sorriu Se os dois te chamarem Não vá Resgata Sua vida Sai fora Sai do caminho triste Pelo amor de Deus Não vá Não vá Que tal se falarmos de Deus Que não deve ser esquecido A verdade, o motivo e a razão Pelo qual estamos vivos Não vire, não dê as costas Não baixe a sua cabeça Agindo desta forma Mostrará sua fraqueza Um dominado, viciado Escravo da droga Entrou de embalo Vacilou Pensando que era moda Talvez um dia tenha sido Hoje é obsessão E o maluco viaja naquela overdose Até estourar a veia do teu coração Procuro a solução Eu quero é sobreviver Eu também quero queimar uma guiba Cheirar uma coca Eu não consigo me conter Você se lembra quando me dizia Cuida da sua vida E vê se deixa a minha É bom Lembrar A nossa infância Lembra Lembra de Deus Um pacto sagrado que você Nós vamos Só amar Nosso Deus Mas o tempo não para Menino, não pensa Um amigo que cresceu E se esqueceu de Deus O pacto foi quebrado Eu vi o moleque bem louco Ligado, maluco se pá Ele já não pensa Ele já não pensa Suas ideias já não constam Seus amigos se afastam Ele não sorriu Ele não sorriu Se os nós te chamarem Não vá resgatar Sua vida Sai fora Não vou O caminho triste É no amor de Deus Não vá Aí ser humano Nessas horas eu queria viajar Nas suas ilusões Entrar na sua mente E poder te salvar Te resgatar pro mundo real novamente Sua mãe essas horas Está tão triste Mas tão triste com a sua pessoa Que ela prefere morrer Ao invés de ver seu filho assim Desse jeito Pare o momento e pensa Tá bom Em Deus Pelo amor de Deus Ser humano Seus amigos Olha a pantalha Sua mãe que vive a chorar Não vá Não vá Não vá Não vá Pelo amor Sai desse caminho triste Nesse caminho Pelo amor De Deus 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 Sai desse caminho Triste vida Pelo amor Pelo amor De Deus Pelo amor Pelo amor De Deus Três anos depois, expressão ativa, 2003 25 de março, meio dia e meio Muito obrigado pelo incentivo e pelo reconhecimento Estamos mandando aquele aie a você do movimento E nas quebradas que passamos, cantamos realidade Adquirimos experiências, é, bons lugares deixam saudades Meu Jaraguá, Laranjeiras, Perus e Caieiras Francisco Morato, Frango da Rocha, Osasco e Subaré Vila Menk, Tremendé, Mauá, Guerreiros da Fé E agora quem que é, pode crer, Jaguaré, Jaguara Jundiaí, se liga aí, Jabaquara Divisa de Diadema, Vila Élide, Vila Clara Campo Limpo, Zona Sul, Campo Limpo, Paulista Butujuru, Paradinha, até Vazia Paulista Coabitaipas, Carpeco, Iba, Itaquera e São Mateus Capão Redondo, Tiradentes, Vubaçu e Grajaú Fé em Deus, Piquiri, Perituba, Tentagalo, Mirante, Paulistano Campinas, São Roque, Tolândia, Brancicaba e São Caetano Itu, Rio Claro, Embu, pra mim enfim Interior, Leste, Oeste, Norte e Sul, tá bom pra mim Descubra as quebradas que não falei, de repente me esqueci Infecção ativa, agradeço a todos os homens de bom coração Perdeu os irmãos e muita paz na vida Agora chega meus guerreiros de fé na missão EA, Esquadrão, é a nossa cinta Aqui é o CLD, agradeço a Deus Todo-Poderoso Minha família e amigos Meu salve especial é para minha mãe, Dona Judite Pra minha esposa Adriana e meus filhos Minha avó e meus irmãos Um salve para todos os manos e minas da Zona Norte, Sul, Leste, Oeste Para os meus vizinhos da clave de Taipas e Paulistano Um abraço para o mano Joel do Jardim Ricão, Plachedes e Dinho E para todos os grupos de rap que estão hoje na correria Paz Eu, Bec Nanda, agradeço em primeiro lugar ao nosso pai Ao nosso mestre Jesus E agradecendo também toda a minha família que sempre me apoiaram Minha mãe Madalena, meu pai Fernando Meus irmãos e sobrinhos E não esquecendo também do meu namorado Vandão Paz pra todos Eá, esta é a sigla Eu agradeço em primeiro lugar aquele que eu tenho uma eterna gratidão E por ter me dado muita força para passar obstáculos que encontrei pela frente E esse é meu pai celestial e Jesus E para as pessoas que me apoiaram Minha mãe Madalena, meu pai Fernando Meus filhos queridos, Kaique e Gabriela Meus irmãos Átila, Bec Nanda Domênica, Dandara, Pietra Ao amor da minha vida Ricardo, Leiriane, Bia, Rony, Luciana, Rose, Marília E todos aqueles que me consideram de verdade Foi difícil, mas estou aqui CAC, aquele abraço Fã J com J agradece a Deus por mais uma vitória alcançada A todos os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, irmãs e sobrinhos que sempre deram uma força A toda a rapa da sul, da norte, da leste, oeste, aí valeu pela força A todos os manos da nossa quebrada e todos os ideias e MCs que também estão na correria Aí, mano, vai na fé que você consegue, paz Obrigado, Deus, pela vitória, meu Pelos meus filhos, minhas vidas Agora são seis, hein Bianca, Luan, Alexandre, Jovito, Alain, Vitória Obrigado, mãe Por ter me colocado em vida Na terra Obrigado às famílias Que representaram a expressão ativa Pessoas que, sem elas, talvez eu não seria nada nesse momento Pessoas que fazem parte da minha vida Sem citar nomes pra não deixar ninguém falando Quem é, sabe quem é Está no meu coração Agora, meu lado triste Porque eu componho minhas músicas, meu Aquele salve em memória daquelas pessoas que curtiram a expressão E não estão aqui hoje pra dividir esse presente comigo Aí, Fabião, torcida jovem Cega O irmão do cega Costela Os mano mandou salve pra você da terra Para o céu E aos homens de bom coração Paz em vida, irmão Expressão